A segunda série de pensamentos ou de doutrina do Conselho Vaticano II, na elaboração do documento Lumen Gentium, Luz dos Povos, a segunda série refere-se à constituição hierárquica da Igreja. Essa constituição que veio de Nosso Senhor mesmo quando chamou os doze apóstolos, chamou um por um e depois reuniu-os em doze e quis que este número de doze apóstolos fosse uma marca da fundação da sua igreja. O projeto de construir, de criar, de fundar a sua igreja em vista do reino de Deus que ele veio implantar, este projeto começou com a escolha e a reunião dos doze apóstolos. Depois dos apóstolos vêm os bispos que são sucessores dos apóstolos. Todo mundo sabe muito bem disto, cada bispo na sua diocese ou cada bispo na igreja é sucessor dos apóstolos. Os apóstolos são o alicerce do edifício igreja e os bispos prolongam a missão dos apóstolos. São apóstolos sucessores dos apóstolos. Esta é a constituição hierárquica da Igreja de Jesus Cristo. Claro que nós devemos saber muito bem que o povo de Deus consta em primeiro lugar dos bispos, assim como a serviço de toda a igreja. Mas a constituição da igreja consta em primeiro lugar é do povo mesmo de Deus. O povo de Deus são os bispos, são os sacerdotes, são os religiosos ou religiosas, pessoas consagradas por votos a Deus e à igreja e os cristãos leigos. Nós todos formamos um povo só. E eu gostaria de lembrar, em particular, isto agora é sobre este povo de Deus que nós somos. todos de igual dignidade, todos membros de um corpo só, o corpo de Cristo. Membros uns dos outros, membros de Cristo, nós todos, com a mesma dignidade. E se falamos dos bispos como sucessores dos apóstolos, não é porque eles estão colocados acima do povo de Deus, acima dos outros, não. Eles estão a serviço do povo de Deus. E a missão deles é dirigir, orientar e estabelecer rumos para a igreja. Claro que são homens escolhidos, assistidos pelo Espírito Santo, para governarem esta igreja que é o corpo de Cristo. E por isso mesmo, todos, unidos num só corpo, trabalhando para que Jesus Cristo seja ontem, hoje e sempre o mesmo Jesus Cristo, nós, corpo prolongado de Jesus Cristo, ou melhor, o corpo místico de Cristo, de que Jesus Cristo é cabeça. Por isso, falando de constituição hierárquica da igreja, o primeiro pensamento que nos vem, não por ser mais elevado que qualquer pessoa do povo de Deus, mas porque a serviço do povo de Deus tem uma missão especial. A missão de governar, de reger, dirigir, orientar e santificar pela administração dos sacramentos e, sobretudo, pelo sacrifício da missa, dirigir e santificar a igreja de Jesus Cristo. Depois, noutra ocasião, teremos a oportunidade de aprofundar o tema do povo de Deus. A missão de governar, de reger, orientar e santificar